Galera, espi, 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 espi o novo PDA. PDA aí da nossa vitrine 6, né? O antecipado. Gente, que kit show! Olha só, vem essas caixas modulares, vem os bico dosador. Essas peças aqui, eu não sei se é bem bico dosador, porque tá diferente, olha. Nova tampa, com duas... alguma coisa que não dá pra ler ainda, gente. Mas eu acho que é dois tipos. É tipo como se fosse temperinho, né? Pelo que dá pra ver aqui. Tô ansiosa pra ver. Ah lá, vem esses... o modular baixinho aqui, aquele que é o número 1, vem com abinha, né? Pra levantar aqui, ó, a tampinha também. E os outros dois tamanhos, que dá pra ver. Esse aqui parece que é um, o dois, o três, e o quatro pelos tamanhos, né? E esses dois aqui, a tampa normal de modular. E o último ali, que é o maiorzinho, também vem com essa tampinha. Olha que bacana! Gente, eu tô ansiosa, porque esse kitzinho aqui, olha, tinha muita gente pedindo. A Tampo Air tá trazendo esses modulares aqui pra fazer organização. São maravilhosos. Todos vindo na parte transparente. essa tampa rosa, né? A tampa rosa é um luxo! E isso deixa a gente super contente, né? Que a Tampo Air tá trazendo, tá? Atendendo os nossos pedidos. Esse modularzinho, gente, pra guardar uns temperinho, pra colocar, tipo, aveia, linhaça, né? Esses aqui, ó, pra guardar cereal, né? Nossa, muito bom, né? Então, é esse aí, ó, o lançamento. Espero que vocês tenham gostado. Assim como eu, acredito que vocês todos estão muito ansiosos pra que esse danado venha aí o quanto antes, né? Então, é isso, gente. Gostou? Curte, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau! Música 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 Música